Durante a SIC também foram conhecidos os melhores cafés produzidos para o Nucofi Artigens, o projeto que inovou com a fermentação induzida com a utilização de micro-organismos. Eles estão sendo estudados há mais de 20 anos e são do próprio ambiente do café. A ideia é potencializar as características dos grãos, trazendo para o café a diferenciação de sabores e aromas. O primeiro colocado foi Lauro Giovanni de Carvalho Siqueira. Ele produz o café junto com a mãe, em Cambuquira, no sul de Minas Gerais. Toquei ele com bastante interesse. Eu acho que é o futuro. E ele foi conduzido com muito amor, com muito carinho, seguindo todas as etapas. As características do café surpreenderam os juízes. O nível presidencial é algo que foge, porque um provador de café, em uma análise técnica e em comparação, é muito raro você manter essas notas tão altas. Então, na média dos 10 provadores, dos 10 colegas profissionais que estavam lá, o seu café obteve nota de 90 pontos. E quais são as principais características? Ele tem toque frutado com doce, juntos, né? Então, frutas vermelhas e mel, em termos de sabor. Imagina a complexidade. Cerca de 400 cafeicultores participaram do projeto no Coffee Artigens. Eles trabalharam os frutos dentro dessas bombonas, onde controlavam a temperatura da fermentação. Para mim foi um projeto muito bom, novo. Eu falei para ele, mas será que nós vamos dar conta? Ele falou, vamos sim. Eu falei, bom, então vai ficar por minha conta lá no terreiro, e eu vou fazer o possível para fazer um bom café. Essa experiência da Singenta foi de grande valia para aprendizado e resultado também. O ano que vem nós queremos ampliar essa experiência. Minha mãe ficou bem envolvida no projeto, toda vez que nós íamos encher as bombonas, ela estava junto, ajudando, e ela sempre perguntando, ó, que hora que vai abrir? Aí, um dia que abriu, eu senti que era um cheiro de pêssego maduro. Porque eu falei, nossa, beleza, que cheiro gostoso de pêssego maduro. Durante o evento online exibido pelo portal da Semana Internacional do Café, os 50 mais pontuados foram apresentados para o público. E o ranqueamento, ele serve também para dar direção, para estabelecer padrões, novos padrões, porque esse café tem uma riqueza sensorial diferenciada, mais diversa, ele vai explicar melhor. Mas vamos pensar, gente, que aqui nós não estamos falando que existe o melhor café, mas existem novos padrões e que aí vocês todos, produtores, poderão seguir esses novos conceitos. O modelo só tem um caminho, que é a evolução.